O ar em ambientes fechados pode ser até 5 vezes mais poluído do que o ar da rua. Apresentamos o filtro de alta performance para ar-condicionado Split 3M, que captura 83% das micropartículas de poluição que fazem mal à saúde e libera ar muito mais limpo para você e sua família.